Oi gente, muito prazer! Meu nome é Larissa Soares e eu estou me juntando hoje com a Embaixada da China para trazer para vocês uma série de quatro vídeos falando sobre a gastronomia chinesa. E hoje, para a nossa abertura, a gente vai fazer um pastelzinho de flor de persegueira chinês que é simplesmente lindíssimo! E dessa vez eu ainda vou trazer ele com um toque brasileiro, porque eu vou fazer ele com, em vez de recheio de feijão, vou trazer ele com o recheio de goiabada, para a gente poder fazer uma junção de Brasil e China. Então, bora lá? Esse docinho de flor de persegueira chinês, ele é feito com duas massas diferentes, uma massa branca e uma massa rosa. A massa rosa é para você realmente simular a cor da flor do persegueiro. Então, bora lá então começar! Ela é bem simples, vocês vão ver, vocês podem fazer tanto na batedeira quanto na mão. Então a gente vai começar entrando com a nossa farinha de trigo, açúcar, pode ser açúcar cristal, não precisa ser o demerato, e um pouquinho só de água. Inicialmente a gente vai mexer apenas esses três ingredientes na batedeira ou na mão. E para poder finalizar, a gente vai entrar com manteiga. E quando a massa já estiver nesse ponto, ela já estiver extremamente homogênea, a gente já pode desligar a batedeira. E aqui eu só vou finalizar a sova um pouquinho na mão para ela ficar bem macia. Como vocês podem observar, ela já está super macia, muito fácil de sovar. Olha que linda! Então a nossa primeira massa já está pronta, eu vou colocar ela aqui numa vasilhinha. Vocês podem tampar com plástico filme também. E a gente vai deixar descansando ela por cerca de 30 minutinhos. Agora a gente vai para a segunda parte da massa, que é basicamente a mesma coisa da primeira, só que a gente vai colocar um pouquinho de corante para ela ficar meio rosinha. A gente vai entrar com farinha de trigo, manteiga, e só uma gotinha de corante. Por ser uma massa mais amanteigada, ela vai ficar um pouquinho quebradiça no início, mas a gente vai deixar ela na geladeira também, então daqui a pouco ela pega um pouquinho mais de forma. Como vocês podem ver, ela está super rosinha e super gostosa de mexer. E agora, igual a primeira massa, a gente vai deixar descansando por cerca de 20 a 30 minutinhos. Então, cada massa rosa tem que pesar 15 gramas certinho. Essa fase é super simples de bolear, está vendo? Ele não desmancha nem nada. E assim como a gente fez com a massa branca, a gente também vai passar o plástico filme na rosadinha e deixar descansando por 20 minutos. Então a gente vai abrindo ela na mão mesmo. E aqui, se você conseguir deixar ela redondinha, vai ficar mais fácil. Então depois dela bem abertinha, a gente vai vir e vai colocar a nossa massa rosa por cima. E agora é bem simples, a gente só vai cobrir ela com a massa branca. Agora que a gente já terminou de colocar a massa rosa dentro da branca, a gente vai começar a abrir. Então primeiro a gente vai com a mão, bem simples mesmo. E vocês vão ver que o rosa vai começar a mesclar no branco, vai ficar lindo. Com muita delicadeza, vocês vão ver que é bem simples, ela não gruda em nada. Ela vai ficar bem bonitinha assim e a gente vai deixar reservado por 20 minutos. Depois da gente já ter enrolado todas elas, a gente vai repetir o processo. Só que dessa vez, nesse sentido aqui. A gente vai fazer a mesma coisa. Aqui você pode abrir com o rolo. De novo, pra frente e pra trás. E aos poucos, porque ela vai começar a querer rachar. Quando a gente terminar de abrir ela pela segunda vez, ela vai ficar com esse aspecto um pouco diferente, porque ela já está querendo começar a folhar. Mas a gente vai enrolar mais uma vez. Então depois da nossa segunda dobra, a nossa florzinha já está assim. E aqui você precisa tomar bastante cuidado. A gente vai abrir aqui no meio. E vai levar as extremidades pra cima. Ela vai ficar com essa aparência aqui. A gente vai juntar, porque a gente vai conseguir fazer uma bolinha certinha com ela. Agora a gente vai virar e vai abrir novamente. A gente não vai abrir muito. É só o suficiente pra gente poder fazer um círculo igual de guioza mesmo. E abre sempre delicadamente, porque essa massa já está começando a folhar um pouquinho. Então ela pode começar a se despedaçar. Como a gente está fazendo uma fusão de China com o Brasil nessa receita, eu resolvi rechear com goiabada. Você precisa ter uma goiabada bem firme. Não precisa fazer uma bolinha certinha. Não vai diferenciar. E se você quiser, pode deixar ela aquecendo por cerca de 6 a 10 segundos no micro-ondas, porque ela fica bem maleável e você consegue bolear parecendo um brigadeiro. A gente vai colocar a nossa goiabada aqui dentro. Vai virar e vai começar a fechar. É só você fazer assim, achatar um pouquinho e devolver o formato redondo pra ela. Agora a gente vai fazer a nossa flor de perseguia. A gente vai sair dessa bolinha pra poder chegar nessa flor super bonitinha. Então primeiro a gente vai pegar a nossa palma da nossa mão e a gente vai achatar, deixando o mais redondo possível, porque isso é bem importante. Molda ela pra ela ficar bem redondinha enquanto você vai amassando. E agora com muita habilidade, a gente vai fazer 5 pétalas. E agora pra gente transformar em uma flor de persegueiro, a gente vai pegar as nossas pontinhas e vai fechando. Se vocês precisarem, vocês podem só umedecer um pouquinho a mão na água, pegar aqui no meio, que a massa já vai grudar. E ela vai ficar desse jeito. Preciso dizer que a goiabada deu um toque brasileiro que vocês vão adorar. Faça esse biscoito de persegueiro, porque é simplesmente uma delícia. Obrigada. Amém.